Oi gente, o vídeo de hoje é um spa day, eu vou compartilhar com vocês os cuidados de beleza que eu vou fazer daqui a pouco E assim, não vai ser bem um spa day né, eu não vou ficar o dia inteiro me cuidando porque realmente faltou aquele negócio chamado tempo né Então assim, eu vou pegar o tempo que eu tenho aqui agora pra cuidar né, fazer os meus cuidados de beleza E eu vou tentar fazer tudo da forma mais prática possível, mas que ao mesmo tempo dê certo, sabe, que eu consiga me cuidar Então é isso, eu quero fazer um tratamento pro cabelo potente, mas provavelmente eu vou fazer no banho mesmo Então vou dar o meu jeito aqui, vou cuidar da pele, vou dar um jeito aqui nas unhas E é isso, vou compartilhar tudo com vocês Se vocês gostam de vídeos assim nesse formato de cuidado de beleza, de arrume-se comigo, de spa day Cliquem muito aqui no gostei e me contem aqui nos comentários quais os próximos vídeos que vocês querem ver nesse formato Bora lá Peguei a minha caixinha de unha né, de coisa de unha Eu tô com pouquinha coisa gente, porque como eu tava usando unha postiça, eu praticamente não tinha nenhum esmalte Então eu trouxe só umas unhas postiças que eu tava usando Mas aí agora eu larguei as unhas postiças por nenhum motivo específico, nada grave Não aconteceu nada com as minhas unhas, é só porque eu quis voltar a usar as unhas naturais mesmo E aí agora que eu tô fazendo de novo o meu pequeno estoque de esmaltes Então eu tenho algumas cores ali, que são as cores que eu tô usando no momento E depois eu posso até falar mais sobre isso né, sobre unhas Mas o que que eu vou fazer agora? Eu vou só tirar o esmalte que eu tô Eu não vou pintar agora, porque eu vou fazer isso amanhã Então eu vou só tirar o esmalte mesmo, porque já deu uma descascada E deixar a unha limpinha, talvez mais tarde eu passe uma base fortalecedora Retirei todo o esmalte das minhas unhas, do pé também E agora eu vou lavar o cabelo e fazer um tratamento rápido, porém potente aqui no banho Então vamos lá Hoje eu decidi usar esse shampoo Luxe Oil da linha SP da Vela Ele é um shampoo que limpa bastante, deixa o cabelo bem cheiroso E hoje eu tô precisando dessa limpeza assim, mais potente, mas também sem ressecar Aí depois eu vou aplicar essa máscara aqui da Sebastian Que é a Dark Oil, ela é mais voltada pra nutrição, ela é bem potente também E deixa o cabelo muito, muito, muito cheiroso Poderia parar por aqui, porque essa máscara ela já tem uma ação assim, condicionante Mas eu vou usar o condicionador também Vou usar esse daqui da Sopower, da linha Color Curls Eu gosto muito, muito dele, ele é bem potente Ele tem um efeito anti-emborrachamento Ajuda a deixar o cabelo mais forte Enfim, vou usar esses três produtos aqui no banho Partiu Prontinho Lavei o cabelo, hidratei, condicionei, aproveitei também pra depilar as pernas E agora eu vou finalizar o cabelo, depois vou fazer a sobrancelha E tô correndo contra o tempo, porque daqui a pouco eu vou receber visita Então eu tô aqui, ó, correndo Vou dividir aqui o meu cabelo Quer dizer, não vou dividir em muitas mechas, porque eu não tenho muito tempo Então eu vou fazer o seguinte Deixei aqui separado só o topo mesmo da cabeça Pra finalizar, eu vou usar este produto aqui que eu tava curiosa pra testar há um tempo Que é o finalizador de crespos da marca Anetum Eu não sei como que pronunciei de verdade, o nome é bem diferente Mas é uma marca, eu acho que mais profissional Não sei se é cara, se é mais acessível Depois eu vou dar uma pesquisada a fundo Mas chegaram alguns produtos aqui pra mim, eu tô bem curiosa pra testar Eu lembro que quando eu mostrei nos stories Muita gente falou, nossa, é muito bom Eu uso e adoro Olha só a consistência Uh, cheiro O cheiro é... Não consegui sentir direito ainda, vamos lá Vou desembaraçando o cabelo Eu não desembaracei no banho Porque a escova não tava lá no banheiro Aí eu falei, ah, vou deixar pra desembaraçar só na hora de finalizar mesmo Então o cabelo tá bem embaraçadinho O cheiro é bem sutil Mas é um cheiro gostoso Prontinho, cabelos finalizados Mas não vai dar tempo de fazer a sobrancelha agora Então depois eu volto pra gente terminar esses cuidados de beleza Na verdade, mudei de ideia Vou continuar o vlog por aqui mesmo E ao invés de seguir com os cuidados de beleza Vou continuar compartilhando o meu dia com vocês Eu acho que vocês vão gostar do que vai acontecer agora Nós vamos fazer um chá aqui em casa só com garotas Vai ser eu, minha mãe, minha irmã, minha sogra e minha cunhada E eu acho que talvez a avó do Gabriel vem também Agora eu vou dar uma ajeitadinha ali na mesa Eu vou preparar o café O chá também, né, porque tem que ter chá Vou colocar as minhas xícaras lindas, maravilhosas que eu ganhei Vou deixar a mesa bem bonita pra recebê-las Eu adoro esse tipo de coisa Esse tipo de chá, assim, café da tarde, assim, sabe Só mulheres, eu adoro Então eu vou preparar ali tudo E vou mostrar tudo pra vocês Vou continuar o vlog por aqui mesmo Ah, vou fazer uma maquiagem aqui rapidinha Bem rápida mesmo Meu hidratante, todos os dias Pó com protetor solar Esse pó com protetor solar me ajuda muito quando eu tô na correria Porque você já faz várias coisas de uma vez, né Ele já protege, já dá uma cobertura Sobrancelhas Balm hidratante com cor Lush E máscara de cílios Bem de leve, assim Na hora Make em 3 minutos Let's check Gente, chegamos Ó o bolinho de banana Bolachinha de canela e açúcar Tem a receita no seu Instagram, né Pode ir lá ver, gente Gente, essa é deliciosa Que chique E esse vídeo que era pra ser Um spa day, né Um dia de cuidado de beleza Acabou se tornando um vlog do meu dia Então decidi compartilhar um pouco aqui com vocês Foi bem legal Cada uma trouxe um lanche Uma comidinha E sobrou muita, muita coisa Tinha bolo de banana Tinha bolo de chocolate Fit Daquele com abobrinha, sabe É maravilhoso Quem nunca comia Quem nunca comeu bolo de chocolate com abobrinha e tá pensando assim Nossa, deve ser horrível Vocês não tem noção É um dos melhores bolos de chocolate que eu já comi Você nem imagina que ele é fit Aí tinha banoffee de doce de leite Banana e chantilly assim por cima com canela E sério, tava maravilhosa Tinha biscoito de queijo Tinha pão de queijo Tinha salgadinho Tinha bolachinha de açúcar com canela Nossa, tinha bastante coisa gostosa Foi isso A gente comeu Conversou bastante Agora são 4 e 47 Deixa eu ver o que eu vou fazer Acho que eu vou terminar de ajeitar a cozinha Mas elas lavaram a louça ali Já tá tudo mais ajeitado E tá armando uma chuva Eu acho que vai chover daqui a pouco E esse vídeo vai ficando por aqui Como vocês podem ver Começou a chover Tá dando cada trovão Mas a chuva tá bem gostosa Agora eu tava aqui organizando Algumas coisas no computador Fazendo coisas de trabalho Respondendo algumas coisas aqui No Instagram também E esse vídeo vai ficando por aqui Eu amei compartilhar um pouco aí Da minha tarde com vocês, né E se vocês gostam desse tipo de vídeo Cliquem muito aqui no gostei pra eu saber E me contem aqui nos comentários Quais os próximos vídeos Que vocês querem ver aqui no canal Um beijo Fiquem com Deus E até a próxima Tchau E até a próxima E até a próxima